Belezinha, belezinha, professor Tiago na área, trazendo a resolução do nono simulado de matemática com foco na banca IBFC. Então vamos para a nossa resolução, aqui está o conteúdo programático do concurso dos Correios 2024 e vamos para a nossa primeira questão. Questão 1 da banca IBFC, duas peças de tecido foram vendidas e divididas em pedaços iguais, uma delas tem 3,6 metros e outra tem 2 terços desta medida. O menor número de pedaços de mesmo tamanho cortados das duas peças juntas é de, bom aqui no caso nós vamos usar o MDC, menor divisor comum. E aí nós temos aqui 3,6 e 2 terços, então a questão envolve MDC e envolve também conversão de unidades de medida e frações. Temos aqui 3,6 metros que nós vamos utilizar 360 centímetros. Primeira coisa, fazer a conversão, converta para centímetros porque vai ser mais fácil, você multiplica aqui por 100 e já tem o resultado. 2 terços desse valor, 360 vai ser 2 vezes 120, divido aqui por 3 dá 120, 240 centímetros. Então você tem 12 pedaços, chamar aqui de pedaço 1 com 360 e o pedaço 2 com 240 centímetros. Vamos calcular o MDC por 2, 180, 120, por 2, 90 e 60, por 2, 45 e 30, por 3, 15 e 10 e por 5, 3 e 2. Aqui no caso, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. Esses valores são os que interessam para nós. Esse daqui vai me dar 3 pedaços de 120 centímetros e esse daqui vai gerar 2 pedaços de 120 centímetros. Como ele quer o menor número de pedaços de mesmo tamanho e a soma vai ser 3 com 2. 3 do tecido 1, no caso, mais 2 do tecido 2. 5 pedaços, cada pedaço com 120 centímetros. No caso, ele está sendo o maior pedaço possível que a gente pode ter, gerando aqui o menor número de pedaços. O teu pedaço tem um comprimento de 120 centímetros, que é o maior valor que a gente vai poder ter para eles. E para esse aqui você tem 3 e para esse aqui você tem 2. Quando soma dá 5, o gabarito tem a letra D. Questão número 2. A questão número 2, antes de começarmos, eu vou fazer uma pequena revisão sobre os conjuntos. Então, tem lá o conjunto dos números naturais, que vai ter os inteiros positivos. Então, 0, 1, 2, 3. Depois nós temos o conjunto dos números inteiros, que aí vão entrar os positivos e também os negativos. Então, vai aparecer o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Temos o conjunto dos números racionais. Dentro do conjunto dos números racionais vai entrar natural inteiro e vai entrar também as frações. Vai entrar os decimais exatos. Vou dar aqui um exemplo, 1,4. Por exemplo, é um decimal exato. As dízimas periódicas, 0, 3, 3, 3, certo? E só. E depois nós vamos ter os números irracionais, que seriam as dízimas não periódicas. Os números que não podem ser representados como frações. Então, no caso, raiz de 2, raiz de 3, o π, as constantes tipo π, raiz de 3, raiz de 2, não são considerados números racionais. Eu não consigo colocar na forma A sobre B. Os naturais eu consigo? Consigo o número 1. Ah, o número 1 pode ser uma fração? 1 sobre 1. Ah, o número menos 3 pode ser uma fração? Menos 3 sobre 1. A 1,4 eu consigo representar, aliás, 1,4 eu consigo representar como uma fração? Vai ficar 14 sobre 10. E aí eu simplifico 7 sobre 5. Tá? Dízima periódica, 0, 3, 3, pega o período, que é 3, e divido ele por 9. No caso, aqui dá 1 terço. Então, eu consigo colocar na fração. Agora, raiz de 2, raiz de 3, π, não consigo. A gente vai chamar de irracional. Aí, sabendo disso, e outra coisa, quando eu junto esses conjuntos, coloco tudo num pacote só, eu chamo de reais. No edital, eles colocaram o seguinte, ó, números racionais, certo? E números inteiros. A gente vai ver que tem esses dois. Só que, tanto os racionais quanto os inteiros, englobam os naturais. E por que a banca coloca esse tipo de coisa? Para você poder fazer as contas. Então, quais são os cálculos que eu posso trabalhar com números racionais? Eu posso ter dízima, eu posso ter decimal, eu posso ter fração, certo? Então, por isso que eles colocam em nome, ou nomeiam um conjunto lá no edital. Eu vou até voltar para você dar uma olhadinha. Aqui, ó. Números inteiros, operações e propriedades. Então, são todas as operações que você consegue fazer com os inteiros. Em especial, ele quer múltiplos e divisores em problemas, que é como esse aí, tá? Números racionais, operações e propriedades. Então, você tem todas as possibilidades de operações com os números racionais. Problemas envolvendo as quatro operações na forma fracionária. Então, você vai trabalhar, ó, fracionária e decimal. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Aí, aqui a gente vai ter uma questão bem interessante, que ela diz o seguinte. Considerem as seguintes afirmações. Todo número irracional é uma dízima periódica? Não. Por quê? Porque os números irracionais, eu não consigo colocar na forma de fração. E as dízimas, eu consigo. Então, isso aqui, ó, está errado. Item 1, errado. Elimina a letra A. Elimina a letra C. Certo? E vamos seguir. O item 2. Toda dízima periódica é um número racional? Sim. O item 2 é um item que está certo. Então, ou vai ser aqui a letra B, ou vai ser a letra E. Aí, de imediato, por que eu estou marcando dessa forma? Porque se o 1 está errado, não pode ser a letra A, você pode eliminar. Não pode ser a letra C, porque ele coloca que as afirmações 1 e 3 são corretas. Então, não pode. Tá? E aí, eu pulei para o 2. O 2, toda dízima periódica é um número racional? Sim, está correto. Vai estar aqui no conjunto 2 racionais. Então, ou vai ser a letra B, ou vai ser a letra E. Porque na letra D, ele colocou que todas são falsas. Aí, significa o que isso? Significa que essas duas, elas estão erradas. E a gente vai ver que elas estão erradas. Há dízimas não periódicas que são racionais? Não. Só as dízimas periódicas é que são consideradas racionais. Então, isso aqui está fora. Todo número racional é uma dízima periódica? Não. O 1, ele é um número racional. Eu posso representar como uma frição. E não é uma dízima. Então, esses dois estão fora. O item 5. A soma de dois números irracionais. Irracionais. Pode ser um número racional? Pode. Por que pode? Porque você pode somar com o oposto. Como assim? Menos raiz de 2 é um número irracional. Se eu somar ele com raiz de 2, o resultado é zero. E zero é um número racional. Zero dividido por qualquer coisa vai resultar em zero. Então, a gente pode fazer essa soma. Eu poderia fazer isso com menos pi mais pi, por exemplo. Também dá zero. Então, aqui é conceitual. O ideal é que você revise esse conceito sobre números irracionais. Mas, no geral, essas cinco perguntas aqui são as perguntas que podem cair na prova. Então, o item 5, ele é um item certo. Aí, o gabarito passa a ser aqui, letra B. Questão 3. Na questão 3, eu coloquei uma dízima periódica. Para a gente encontrar aqui a fração geratriz. A soma entre o numerador e o denominador da fração irredutível e geratriz da dízima. 1,237373737, né? No caso, quem é que está se repetindo aqui? Quem está se repetindo é o 37. E aí, eu preciso nomear algumas coisas aqui para a gente conseguir fazer. Esse valor que vem antes da vírgula é a parte inteira. Isso aqui é a parte inteira. Então, quando eu falar a parte inteira da dízima é o que está antes da vírgula. Esse número que está entre a repetição e a parte inteira é chamado de antiperíodo. antiperíodo, tá? Porque o período vai ser o 37, a parte que se repete. E aqui, no caso, o 37 vai ser o período. Período barra repetição. Essa dízima aqui é simples ou composta. Aqui nós temos uma dízima. Composta. Dízima periódica. Por que eu estou colocando composta? Porque você vai ter a simples. Por exemplo, se eu tivesse aqui 1,3737, seria uma dízima simples, porque não tem o antiperíodo. Então, quando tem o antiperíodo, é dízima composta. Quando não tem, é uma dízima simples. Normalmente, dízima simples, ele vai colocar 0,33, 0,66. São valores comuns. Como é que eu encontro a fração geratriz? Olha só como é que eu vou fazer. Você vai pegar, esquece um pouquinho aqui a vírgula. A partir de agora, esquece a vírgula. Escreve até o período. Escrevi aqui sem a vírgula. Subtrai até o antiperíodo. Quem que é o antiperíodo? Não é o 2? Então, vou subtrair 12. E divide isso aqui por quantos algarismos tem o 37? O 37 é formado por dois algarismos. O 3 e o 7. Então, você vai colocar aqui 2 noves. 1 referente a cada algarismo. 1 para o 3 e 1 para o 7. Então, a quantidade de algarismos vai gerar para você a quantidade de noves que você coloca no denominador. O 2 é o antiperíodo. Quantos algarismos tem o meu antiperíodo? Só tem um. Aí, você vai colocar um zero. Um zero. Ah, se fosse, por exemplo, 1,21, 37, 37, 37. Aí, seria 1,21, 37 menos 1,21 dividido por 99, 00. Porque aqui eu teria dois algarismos na repetição, dois noves, e dois algarismos entre a parte inteira e a repetição, dois zeros. Então, essa é a forma da gente converter. Aí, aqui no caso, eu vou fazer 1,237 menos 12. 1,237 menos 12 vai dar 1,225. Sobre quem? 990. Vou dividir por 5, tá? Vou simplificar por 5, porque esse número termina em 5 e esse termina em zero. Então, 1,225 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Sobra 2, desce o 2. 4 vezes 5, 20. Sobra 2, desce o 5. 5 vezes 5, 25. Aí, aqui, a minha fração, eu vou simplificar. Essa fração que está 1,225 vai passar a ser 245. E agora, eu vou pegar o 990 e vou dividir por 5. 1 vezes 5, 5. Sobrou 4, desce o 9. Aqui, 9 vezes 5, 45. Sobrou 4, desce o 0. 8 vezes 5, 40. Resto o 0. Beleza. Então, essa fração que é 1,225 por 990, você vai escrever ela como 245 sobre 198. Então, eu posso dizer para você o seguinte, olha, 1,2373737, essa dízima, ela é equivalente, deixa eu escrever aqui mais embaixo. Vou apagar isso aqui, dízima periódica. O professor tem a letra grande, coloca aqui bem grande para poder você pegar os detalhes. Então, ó, 1.001,237373737, né? A dízima aqui, coloca os pontinhos. Vai ser igual a 245 por 198. Aí, ele quer que eu some esses dois fatores. Então, a gente vai somar. Vou somar aqui e ver quanto é que vai dar. 245 por 198. 3 foi 1. Aqui vai ficar 14, vai 1. E aqui, 4. 443. Letra B. Aqui, com um pouquinho de treino, você consegue montar aqui a fração geratriz bem rápido, né? É só escrever os fatores. E aí, sim, você vai fazer a subtração, colocar aqui em cima. E esse resultado, você vai ter que simplificar. Porque ele quer aqui a fração irredutível. Quando eu simplifico, não tem como simplificar mais. Então, quando não der para simplificar mais, você chegou na fração irredutível. Bom, agora a gente vai fazer uma questão sobre porcentagem, tá? Questão 4. Uma prefeitura do interior costuma organizar alguns eventos na cidade, onde são servidas refeições leves para os participantes do evento. No último evento, compareceram 2 mil pessoas e foram consumidos 400 quilogramas de comida. Então, 2 mil pessoas e 400 quilogramas de comida. Para o próximo evento, espera-se um aumento de 60% no número de participantes. Aí, você vai calcular. 60% de 2 mil. Simplifica aqui. 6 vezes 2, 12. Repete esses dois zeros que soprou. Então, vai aumentar 1.200. Se você tem 2 mil e aumenta 1.200, você passa a ter 3.200. 3.200 pessoas. A prefeitura está com dúvidas a respeito da quantidade de refeições que deverá preparar e servir no próximo evento. Ajude a prefeitura a resolver esta questão assinalando a alternativa correta. Então, ele quer saber quantos quilogramas tem que ter para poder dar conta. Então, aqui, aumentei a quantidade de pessoas. Vou ter que aumentar a comida. Então, 3.200. Vou fazer na ordem certinho, tá? 2.000x é igual a 3.200 vezes 400. Multipliquei meios pelos extremos, porque aqui é uma regra de 3 direta. Importante, tá? Se está estudando agora, estuda regra de 3 direta e estuda inversa também. Pode cair. Aí, aqui, simplifica, tá? Aqui, eu vou passar esse 2.000 que está multiplicando. Vou passar ele dividindo. Então, ele sai daqui e vem para cá. Simplifica aqui esses zeros com esses zeros. Esse daqui simplifica com esse. E aqui, ó, 4 eu vou dividir por 2. Então, x vai ser igual a 320 vezes 2. 640 quilogramas. Gabarito letra C. Questão 5. Razão e proporção. Vou fazer ela de dois modos, tá? Vou fazer ela de duas formas. A primeira forma vai ser intuitiva. A gente vai pegar aqui os valores. Leia a frase abaixo, referente a razões e proporções. Se a razão entre dois números, dois números, x sobre y, é 2 para 3, e a soma é 25, então, esses números serão a sinal alternativa que preencha corretamente a lacuna. Você pode pegar aqui a letra A, 8 sobre 17. Vai dar dois terços? Não, não dá, tá? 9 sobre 16. Dá dois terços? Também não dá. 10 sobre 15. Opa, 10 sobre 15 eu simplifico por 5. Quando eu simplifico por 5, fica dois terços. E se eu somar 10 com 15, dá 25. Então, já achei a resposta. É uma das maneiras. Olha só. 11 por 14, não dá. E 12 por 13, também não dá. Todos aqui, a soma dá 25. Mas os únicos que a razão vai dar dois terços, será 10 e 15. Como é que eu faço a conta? Bom, para fazer a conta, que é o segundo modo, a segunda forma, você vai fazer o seguinte, x sobre y igual a 2 sobre 3. Como ele me dá a soma, então, vou fazer o seguinte, x sobre x mais y é igual a 2 sobre 2 mais 3. O que eu fiz com as variáveis, eu faço aqui com os valores. Como eu tenho essa soma, x sobre 25 é igual a 2 sobre 5. 25 vezes 2 dá 50. 50 devido por 5. x é 10. Consequentemente, y é 15, porque a soma tem que ser 25. Então, aqui, letra C, nosso gabarito. Questão 6. Num cruzeiro marítimo com 1.200 pessoas a bordo, incluindo os tripulantes, a comida suficiente para todas durante 18 dias. Aqui, nós vamos ter uma regra de 3 inversa. Então, são 1.200 pessoas e temos aqui 18 dias. Caso houvesse 300 pessoas a menos, então, no caso aqui, 900, então, a comida será suficiente para aumentar, né? A quantidade de dias não vai diminuir, porque se você tinha 1.200 pessoas dava para 18 dias, com 900 vai dar para mais. Então, não pode ser aqui a letra D. Não vai cair. Aqui, nesse caso, você não multiplica mesmo pelos extremos, porque diminuiu aqui e do outro lado vai aumentar. Então, vai ser 900x igual a 1.200 vezes 18. Mesma coisa, pega o 900 que está aqui e passa para o outro lado. fica bem mais fácil de fazer o cálculo. Porque aqui você vai simplificar esses dois exercícios, vai deixar o 12 e vai dividir 18 para 9. Dá 2. 12 vezes 2, 24. 24 dias, né? 24 dias. Letra C. Questão 7, a gente vai ter aqui fração, vai ter conversão de unidades e vai ter também regra de 3. Então, olha só. Aqui nós temos o seguinte. O motorista levou 2 horas e 15 minutos. Apareceu isso aqui na prova, 2 horas e 15 minutos. A primeira coisa que você vai fazer é transformar tudo em minutos. 120 mais 15. 135 minutos. Por quê? Se você for trabalhar com horas e minutos, vai dar mais trabalho. Então, converte tudo para minutos e no final você volta para horas e minutos. Então, ele demorou 135 minutos para percorrer 5 oitavos do percurso. Aqui é a distância. Desse modo, e mantendo a mesma velocidade, o tempo que ainda lhe resta para terminar o percurso é de. Então, quanto tempo falta para que ele complete o percurso? Para ele completar o percurso, quanto é que ele tem que andar? Você tem um percurso. Eu vou pegar esse percurso aqui, vou fazer assim. Aqui embaixo tem um 8, certo? Então, você vai dividir em 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já andou 1, 2, 3, 4, 5. Ele andou 5 de 8. 5 partes de 8. Então, quanto falta para ele terminar? Falta 3 oitavos. E é isso que a gente vai estar usando. 3 oitavos. Então, ele andou 5 oitavos, falta andar 3 oitavos. Porque quando eu somar esses dois, 5 oitavos com 3 oitavos, vai dar 8 oitavos, que é igual a 1. E o 1 corresponde ao todo. Então, ele andou aqui essa parte, falta andar esse pedacinho aqui. Aí, aqui no caso, se você tem aqui tempo e distância, o que acontece? Vai ser uma regra de 3 direta. Então, você vai ter aqui, se eu aumentar a distância, aumenta o tempo. Se eu diminuir a distância, diminui o tempo. Então, a regra de 3 é direta, pode multiplicar cruzado. Vai ficar 5 oitavos de x igual a 3 oitavos de 135. Aí, olha que legal. Esse 8, a gente pode simplificar. Esse 5 passa dividindo. Então, x vai ser igual a 3 vezes 135 dividido por 5. Vou pegar aqui, 135 e vou dividir por 5. 2 vezes 5, 10, sobra 3, desce o 5. 7 vezes 5, 35, resta o zero. Então, x é igual a 3 vezes 27, que é essa divisão. Vai dar 27. x igual a 81 minutos. 81 minutos vai ser 60 com 21. com 21 minutos. Logo, eu vou ter aqui 1 hora e 21 minutos. Gabarito, letra B. Questão 8. A questão 8 é uma questão sobre função do primeiro grau. Função do primeiro grau, onde a gente vai ter que montar a função e depois encontrar aqui para esse valor. Então, uma empresa de táxi cobra um valor mínimo fixo de cada passageiro. logo ao entrar no veículo. Mais um outro valor também fixo cobrado por quilômetro rodado. Então, nós temos aqui uma função do primeiro grau. f de x igual a x mais b. Ele tá dizendo pra mim o seguinte, olha, tem o valor da entrada que é o b mínimo fixo e tem mais outro valor fixo que ele tá colocando que é esse aqui, é o a, tá? Por quilômetro, olha só. Mais um valor também fixo cobrado por quilômetro rodado. E a minha variável o x vai ser a quantidade de quilômetros. Então, o João pegou um táxi e rodou 35 quilômetros e pagou 77. Então, você tem pra 35 quilômetros o valor de 77 reais. Marina também pegou um táxi desta mesma empresa e rodou por 22 quilômetros pagando 51 reais. Certo? Se Marcelo pegar o mesmo táxi e rodar 16 quilômetros, quanto que ele vai pagar? Então, essa é a estrutura da nossa questão. Aqui, a gente vai usar esses valores, tá? Essa parte aqui que está no dinheiro, né? Quanto ele pagou é o f de x e essa parte aqui, ó, é o próprio x. Aí, a gente vai usar essas duas pra encontrar o valor de a e de b, montar essa função, completar essa função e depois calcular o f de 16. Então, vamos lá. É, 77 é igual a a vezes 35 mais b. 51 é igual a vezes 22 mais b. Esse valor aqui, você pode escrever 35a e 22a. Não tem problema inverter aqui. Agora, eu vou subtrair essas equações. 77 menos 51 é 26. 35 menos 22 é 13. 13a, no caso. b menos b é 0. a é 26 por 13 é 2. Aí, na minha função, vou apagar o a e colocar o 2. Com o valor do a, eu vou escolher uma das duas e substituir. Vai ficar 51 menos 22 vezes 2 mais b. Então, 51 igual a 44 mais b. b é igual a 51 menos 4, 4. b igual a 7. Vai vir aqui no b e vai colocar o 7. Agora que você tem a função, você acha qualquer valor. f de 16 2 vezes 16 mais 7. f de 16 é igual a 32 mais 7 39. Então, ele rodando 16, o Marcelo rodando 16 km vai pagar 39. E aí, o gabarito é a letra A. testão 9. Função do segundo grau. Forte candidato a cair na prova. Um restaurador de quadros estabeleceu sua margem de lucro anual L da seguinte forma. Então, o lucro dele está em função de menos x ao quadrado mais 300x menos 2.000. Para isso, ele deve restaurar pelo menos. Pelo menos. Olha só. aqui no caso, eu vou ter que pegar essa função e trabalhar com ela. Trabalhar com essa função aqui. Então, vamos lá. Você vai ter o seguinte. Esse valor aqui, a gente vai ter que encontrar graficamente. Se eu não me engano, aqui é 20.000. Eu vou conferir agora na resolução. Você vai ter uma função onde o teu A é negativo. Então, vamos pensar aqui. f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se o A é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. Então, você já sabe que é voltada para baixo. Esse ponto aqui que está sozinho, que nem tem x ao quadrado nem tem x, você vai marcar aqui no eixo. Então, ele começa aqui menos, se eu não me engano, aqui vai ser 20.000. Vou até colocar 20.000. Aí, ele vai subir e vai descer. A partir desse ponto aqui, os valores do lucro em função de x são positivos. Então, você vai ter uma série de valores que vai ser lucro positivo, que vai estar aqui acima. Isso aqui é positivo. E depois, ele passa a ser negativo. Então, ele tem que cobrir primeiro esse valor que ele está devendo aqui. Isso aqui é como se fosse um débito. A partir daqui, ele empata, chegando aqui nas raízes. Ele empata, fica lucro zero. E a partir do próximo valor, ele começa a ganhar. Lembrando que esses valores aqui são quadros. Então, quadros são números inteiros. Na verdade, a gente até pode colocar números naturais. Porque ele não vai restaurar menos um quadro. ele vai ter que restaurar quadros positivos. Então, é a partir do zero. Zero, um, dois, três, quatro, um valor aqui que é a raiz, até o infinito. Então, a partir de um certo ponto, não compensa para ele restaurar. Tem que estar aqui dentro desse intervalo. Aí, como é que a gente encontra isso aqui? Calcular as raízes. Então, delta vai ser B ao quadrado, 300 ao quadrado. Deixa eu colocar a formulazinha aqui. delta B ao quadrado menos 4AC e o X menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, delta vai ser 300 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 20 mil. A gente vai ver que aqui é 20 mil, não é 2 mil. Por que eu sei que é 20 mil? porque quando eu fizer 300 ao quadrado vai ser 300 vezes 300. 3 vezes 3, 9, zero. Aí, aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deu 90 mil. Então, delta vai ser 90 mil menos, tá? Menos por menos dá mais. Vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4. Vezes 20, 80 mil. Então, corrijam aí. Aqui, realmente é 20 mil. Delta vai dar 10 mil. E agora, eu vou calcular o x. Quanto é a raiz de 10 mil? Como é que a gente calcula a raiz de 10 mil? Rapidinho. Cada dois zeros, você elimina dois zeros, coloca um fora. Elimina dois zeros, coloca um fora. E a raiz de 1 é o próprio 1. Então, a raiz de 10 mil é 100. O x vai ser menos 300. mais ou menos 100, que é a raiz de delta, dividido por duas vezes menos 1. Duas vezes menos 1, porque o A aqui é negativo. Então, você vai ficar com x' que é menos 300 mais 100 sobre menos 2. Aí, vai ficar menos 200 sobre menos 2. menos 200 por menos 2 dá 100. Positivo, menos por menos dá mais. Significa que a tua primeira raiz vai estar aqui. Ela é 100. Então, você precisa ter pelo menos mais de 100 para começar a ganhar. E a outra vai estar aqui. Eu vou calcular também. Vou calcular ela aqui. x' seria menos 300 menos 100 sobre menos 2. menos 300 por menos 100 menos 400. Beleza? Menos 400 por menos 2 dá 200. Então, 100 e 200 ele não ganha nada. Se a gente substituir aqui dá zero. Valor acima de 100 até chegar aqui. De 101 até 199 ele tem nu. Antes de 100 não tem. Em 100 é zero. Antes de 100 não ganha nada. então de zero até 99 ele só perde. Em 100 ele empata fica lucro zero. De 101 a 199 ele ganha. E a partir de 201 ele só perde. É só ladeira abaixo. Então, aqui ele deve restaurar pelo menos quantos quadros aqui para ganhar. 101 letra A. Então, 101 quadros ele vai estar aqui. A partir daqui ele vai ter o seu lucro. Beleza. E note que os demais são todos abaixo. Então, aqui ó qualquer valor abaixo do 100 ele tem prejuízo. O valor aqui é negativo para o lucro. Lucro negativo é prejuízo. E a última questão do nosso simulado é a questão 10 sobre juros simples que está no edital. Um indivíduo fez um empréstimo pessoal no banco de seu relacionamento e pagou 14.400 reais de juros. Juros 14.400. O valor do empréstimo capital 120 mil prazo da operação quantidade de períodos 4 meses. Assinale a alternativa correta que contém a taxa mensal de juros simples cobrada pela instituição financeira. Então juros capital vezes taxa vezes a quantidade de períodos como a taxa que está em porcentagem a gente vai colocar um 100 aqui embaixo. Então vai ficar 14.400 igual a 120 mil vezes a taxa que eu vou encontrar em porcentagem então vou adiantar aqui vou colocar um 100 isso vai me ajudar na conta bastante vezes 4 então ó zeros vão com zeros aí aqui esses dois zeros do 14.400 vão com esses outros dois então vou colocar até um x assim ó o que que sobra 144 igual 12 vezes 4 48 48i o i vai ser 144 sobre 48 gerando aqui ó 13% ao mês gabarito da questão letra b né podemos marcar e aí nós temos aqui ó o gabarito então o ideal é que você baixe esse simulado tá aqui tem o QR Code para você baixar todos esse é o nono os demais já estão resolvidos também tá aqui são as resoluções caso você queira ver dos demais simulados e o gabarito então baixa o simulado faz depois você confere certinho e se você quiser dar um apoio ao professor é só fazer aí um pix eu vou ficar muito agradecido espero que esse material te ajude que você consiga tua aprovação então eu vou ficar